Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje, mano, você não faz ideia do que a gente vai fazer no vídeo É literalmente um circuito dentro do mapa do jogo Que vai ter natação, dirigir carro, corrida, tirolesa Vai ser uma loucura E no final, os inscritos vão ter que pegar armas no meio de um monte de mina terrestre Sem se matar, sem explodir o amiguinho E tirar aquele 4v4 sincero, meu parceiro Vamos ver o que vai rolar então Eu chamei dois squads lá do meu Discord Os inscritos estão chegando aí pra representar Se quiser participar, mano, baixa meu Discord, o link tá na descrição Vem interagir com a gente que tem sorteio todos os dias Eu garanto que vocês vão curtir, beleza? Não se esquece de inscrever aqui no canal Clica aí no botão inscrever-se, mano Tem vários vídeos assim, sempre saindo aqui no canal PlayHard E é isso, mano, bora começar o vídeo Vamos lá, rapaziada, todo mundo tá pronto? Dá um pulinho aí, ou, não sai da fila não Não tenta roubar não, é só pra dar um pulinho Todo mundo tá pronto, beleza? A safe já tá fechando um pedaço do discurso Ei, pera aí, não falei Os caras tão apressados, eles querem ganhar mesmo o codiguinho Um pedaço do circuito tá pra fora da safe 3, 2, 1, já! Tá valendo, tá valendo, todo mundo já foi, mano Ave Maria doido Beleza, família, olha só Todo mundo já tá indo Parece que tem um jogador do squad cinza Que tá ali bem posicionado Tá meio intercalado Mas o squad azul tá levemente na frente Vamos ver o que vai acontecer, mano Primeiro já chegou Que foi o Dre Demorou um pouco pra correr, na minha opinião A rapaziada tá tentando chegar Agora vale o personagem também, cara Não sei se tá ativada a habilidade de personagem aqui Mas tá sim, ó Tá sim Então o Kelly A Loki CR7 Tudo contou muito Olha lá, o pessoal ativando a Loki já foi mais esperto Eles tão descendo Tem que tomar cuidado Porque se morrer de queda O amiguinho vai ter que rilar, mano E agora é hora da natação O squad azul tá muito na frente Mas se não nadar direito Se errar o Hood Se ficar nervoso Eles já vão ser aí eliminados Vamos tentar ver a cal dos caras Vamos ver a cal dos caras, mano Se eles tão falando alguma coisa Deixa eu entrar na cal deles A natação tá rolando, mano O time azul tá na frente Tá na frente O time cinza tá um pouco pra trás Tô ouvindo a cal dos caras agora, mano Eu acho que os caras do cinza vão passar na frente, hein, mano Tem dois deles que cresceram muito Ficou pra trás, mano Eles vão ter que pegar o jipe agora Deixa eu ver o outro squad O squad não tá se comunicando muito, tropa Ó, tem que esperar todo mundo entrar, ó Tem que esperar todo mundo entrar, família Então tudo tá empatado, olha só Olha só Olha os caras já oprimindo Vai ser tudo igual, mano Vai ser tudo igual Olha lá Mesma hora Nossa, foi rato Foi rato Jogou na frente já Jogou na frente aqui na corrida Muito da hora esse circuito, mano Muito da hora O jipe já acelerou com tudo O time cinza passou na frente, família Passou na frente Lembrando que eles têm que bater na pedra, hein Tem que bater na pedra Os caras sabem Vai chegar a hora mais complicada agora, mano Depois que eles chegarem aqui na pedra Ó, vamos ver se vai bater na pedra Vamos prestar atenção Bateu na pedra Nossa, o outro ficou muito mal, velho Ó, agora não apavora Não apavora Vai de boa, de boa Tem que tomar cuidado com as minas agora Nossa, um já tomou muito É agora, hein Vamos ver se vai apavorar Passou a primeira Nossa, deitou um Meu Deus, tá chegando Nossa, tá muito da hora isso aqui Nossa, o azul passou com tudo O azul passou com tudo Ficou só um do cinza Nossa, que virada do azul, mano Que virada Os caras não salvaram Como assim, não salvaram? Tinha regra de salvar? Sim Caiu, salvou Caiu, salvou Caiu, salvou O Dex falou Pode perguntar Ah, Dex Tu tá ferrando o vídeo, Dex Tô ferrando o vídeo, não Coloquei pra, entendeu Pra todo mundo conseguir passar da mina E ficar tranquilo, entendeu Não, mas o legal é deixar o maluco pra trás mesmo E chegar o outro squad botando pressão E ir só três pra pegar a arma Vamos fazer assim Essa rodada foi teste, mano Vamos fazer um segundo round, então Beleza? Essa rodada foi teste Rapaziada, eu sei que vocês ganharam Parabéns pra vocês aí Manda dancinha pra comemorar Olha aí os caras ganhando aí, ó Eu vou fazer assim Como o outro squad não sabia de regra nem nada A nova regra é Não precisa salvar nessa hora Beleza Então beleza, o bagulho vai ficar louco Mas se não salvar Talvez isso vai ficar no 3 contra 4 Não sei, depende da hora Tem que ser na hora a estratégia Beleza, rapaziada Como a primeira rodada teve algumas aí Vamos dizer, considerações Agora a gente vai pra segunda derradeira Valendo o prêmio Valendo o código gift card Tá pronto? Começa a pular então Você tá pronto? Dá aquela pulada O outro squad não tá ouvindo Pera aí, o cara também não ouviu O cara ficou em choque Deixa eu avisar aqui pro outro squad Que vai ser na hora que eu ouvi o tiro Rapaziada, na hora que eu ouvi o tiro Tá valendo, beleza? Beleza 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 Tá pronto? Pula aí, se tá pronto Então é isso, é isso Pronto, avisei pra eles Todo mundo pronto Agora concentração 3, 2, 1 Já Beleza Tá valendo Deu tudo certo aqui na largada Eita Um emocionou e deu clique duplo O povo emocionou Deu clique duplo e caiu Nossa O pessoal tá em choque O pingue 999 O locutor foi o penúltimo Meu Deus do céu Deixa eu me mutar aqui pra eles falarem Meu Deus do céu Que ele foi assim Bora O time azul tá muito na frente Relaxa, vai embora Ah é, mas o último do azul tá lá atrás É isso, mano Não adianta É um jogo de equipe esse, mano O último tá muito pra trás A Nani Nossa, o cara já me chamou de locutor Acabou, meu parceiro Acabou É o nick dele, tropa Já era Ó, natação agora Natação Eu vou ver o outro squad Como é que tá se comunicando aqui, família Tá morrente aqui, tá morrente Tá morrente Aí agora, disparada Disparada Desparada Olha o squad azul esse, hein Mano, essa Nani tá muito pra trás Ele não vale O polvo aqui não vale Ele tá com roupa de polvo Então ele nada mais rápido Que o polvo é a polvo O polvo caiu da tirolesa É isso sim, mano Mano, deixa ele tá menos banho O polvo não vale O polvo nada mais rápido A molecada que deslode Ó, ó Mano, tá muito disputado Tá muito igual Nossa, o squad cinza tá mais em equipe, hein Squad cinza tá mais em equipe Foi, acelerou Quase atropelou o cara Bora que atrasaram Bora, bora Nossa, mano Só agora que perderam a hora do ônibus Cuidado Perderam a hora do ônibus Só olha que perderam a hora do ônibus Tô tudo lá atrás Lembrando que tem que bater na pedra Isso aqui é tipo fila do Enem Meu filho, o portão fechou já era Pula, pula Vai embora Foi, foi Nossa, o carro quase que se escondiu O outro tá muito entalado O jipe não tá subindo nunca ali, mano Essa daqui tem uns que ir com o maior cuidado possível, velho É nossa, troca Vamos ver o que os crededores estão falando Bora, bora, bora Bora, bora Já botei Eles já vão esperar a gente com minas já Já estão lá, mas não pode perder Relaxa, relaxa Não afoga Nossa, tomou 150 Olha os azuis chegando Tá tudo igual Olha os azuis chegando Ninguém pegou a arma ainda Ninguém pegou a arma Cuidado Vamos ver, vamos ver os outros Pegou a arma, o azul Deu na cara Um do cinza pegou a arma Um do cinza pegou a arma Olha lá Um do cinza pegou a arma Nossa, o azul ganhou Calma aí, calma aí Eu vou ver o VAR aqui Eu vou averiguar aqui o VAR Se foi realmente isso que aconteceu No soco, realmente não vai Tem que pegar o loot Jogadores do time cinza Vocês disseram que foram atacados no soco Que não podia Segundo as regras Não podia matar no soco Mas O time azul Disse no julgamento aqui Do tribunal do Playhardiano Que Não tinha arma no chão Então pela regra Se não tinha mais arma no chão Se lootiaram tudo É óbvio que o cara vai ter que lutar aí De alguma forma Pelo que eu vi, não tinha Eu acho que eu tenho a solução melhor pra isso E se todo mundo ganhar o prêmio Todo mundo fica feliz O que vocês têm a dizer? Opa Meu Deus do Senhor Fez a boa Então é isso, velho É isso, pô É as lendas Ó, porque vocês interagiram muito no vídeo Vocês estavam engraçados Resenhando Curtiram a brincadeira Então todo mundo vai ganhar um prêmio aí Um codiguinho Ou um gift card Valeu por participar aí, rapaziada Beleza? Beleza Tamo show É nóis Mas lenda Fica de olho no Discord Pra mais vídeos aí, beleza? Valeu, rapaziada Então o pessoal do Discord Amassou nessa brincadeira Se quiserem mais circuitos aí Deixa o likezão Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau